Bem, esse modo aqui, parece que os caras tem a mana mais rápido, né? Cara, então, teoricamente, o melhor nesse modo é você comprar peças que tem um ultimate forte que cause dano, né? Já que a mana se enche mais rápido. Vamos ver aqui a mana do cara. É. É, se Zeus quiser vir em top 3, né, mano? Olha, o Cuxa já mandando um joinha aí. Cara, falando em Zeus, véi. Eu acho que se eu pegasse... As peças de divindade, eu vou até travar aqui, cara. Se a gente conseguir fazer divindade, diminui o tempo de recarga das peças e como todas as peças estão ganhando mana, teoricamente vocês têm a melhor build de todas, né? Já tem um alabarda aqui. Mano, eu travei porque eu vou tentar fazer divindade agora, hein? Vou tentar fazer divindade. Beleza. Pra que divindade, justamente... Esse aqui dá mais o que pra... Taxa de evasão... É, não fica ruim não nos Eus. Beleza. Agora que eu tenho divindade, ele diminuiu o tempo de recarga das habilidades e agora eu vou poder usar mais, hein? Um assassino abissal, não sei, porque não dá pra comprar todo mundo e eu não quero travar agora. Eu peguei os dois de divindade só pra fazer... Divindade, né? Mas, de fato, se eu fizesse só divindade 1... Porque divindade 2 aumenta em quantos? Se essa é 55, né? Olha só. Cara, essa aguinha pode ser muito útil. Deixa eu deixar aqui o Deja Guerra. Cara, vou pegar o item de vida aqui pra deixar esse bicho tanquudo, né? Então vamos lá, cara. Provavelmente a estratégia aqui é manter a sinergia de divindade. E pegar peças que tem uma habilidade muito boa. Provavelmente eu vou tentar fazer pelo menos um Mago 3, Mago 4 aqui com divindade. E aí eu acho que vai ser sucesso, né, velho? Que a galera vai aumentar a mana muito rápido, consegue ultar mais rápido também. O louco do Mago já ganhou os caras do Seno aqui, ó. Cara, o Zinho eu acho que vai pra Mago, quer ver? Se eu olhar o Zinho aqui, ó. Hum, tá com os Goblins aqui, mas tá com divindade também? Ah não, ele perdeu pra gente. Ele perdeu pra gente, o Zinho. Olha lá. Deixa eu ver o que o Zinho tem aqui. Hum, o Zinho tá com... Beleza, deixa eu pegar a Bissau. Ela tomou um Nerf, né, mas... O Lobo Uta duas vezes, ô louco! Cara, quem é que tá com o Lobisome aí? O Lobisome Uta duas vezes sem refresh. Ah, o cara pegou três peças a semana. É, o Tabu nesse modo realmente não parece ser algo muito interessante, né? Hum, vamos ver aqui, né? Talvez eu faça assassino divindade. Mas o meu objetivo é fazer Mago. Eu acho que na próxima eu já vou upar pra tentar manter a série de vitórias aqui. Devia ter uma regra no Auto Chess nível 3, a Bissau não pode Uta, né? É, a Bissau é meio embaçada, a Bissau, né? Ah não, isso aqui não serve pra mim não. Deixa eu botar esse espírito da água aqui. A Shadow Crawler pode servir pra gente fazer assassinos daqui a pouco. Eu já poderia fazer assassinos 3, apesar que poderia ser melhor do que esse Devastador, eu acho, cara. Ou então melhor do que Divindade 2. É, eu vou tirar Divindade 2 e vou fazer assassino 3 na próxima. Tomara que eu não perca agora, né? Ó, ela pegou a habilidade do Tusk, bem inútil, já que ela bate de longe. Se não chegar ninguém perto, ela não consegue Uta. Ó, o Kurt já tá em segundo ali. Conseguindo fazer uns bagulho louco. Vamos pegar... Eu pensei na Bissau, só que o que é que acontece, velho? A Bissau nível 1 é... É meio mais ou menos, mais ou menos. O Ultimate dela não é lá essas coisas todas. Eu prefiro alguém que dê dano no Ultimate. Por isso que eu coloquei o Venom. O Venom, ele vai ser um pouco mais útil, digamos assim. Cara, olha a gente trolando aqui nos magos. Magos não, né? Divindade assassina aqui, mano. Cara, vamos tentar manter essa era de vitória 100% agora, hein? Preciso muito de um Devastador. Devastador não, de um Reverbomber aí. Beleza, veio ele. E veio o Lord of Sand, hein? Muito bom, cara. Olha, eu já vou trocar um de juros pra... Tryhardar mesmo. A gente vai tentar ganhar desses caras aqui na Tora. Vamos tentar ganhar 100 pena aqui. Com os nossos assassinos aqui, ó. Já meti um nível 6 aqui. Na rodada 8. Geralmente você pega nível 6 na rodada 9. O método que é uma boa... Poderia até ser, cara. Porque agora eu vou tentar fazer Assassin 1-6. E aí depois a gente pode pensar, sei lá, numa peça lendária e tal. Claro que sem perder a sinergia de divindade. Beleza, ganhamos o Juzinho. Cara, provavelmente quem pegar a gente vai perder aqui. Porque a gente tá forte, mano. A gente tá brabo aqui. Série de vitórias. Aparentemente, talvez a gente seja o único com série de vitórias. Eita, mano. Um Tortolazinho pode ser bom, hein? Cara, um Tortola aqui. Ah, não. Vou deixar, vou deixar... Não, vou tirar o... Cara, eu vou botar o Tortola mesmo. Eu já tenho um Assassin 6. 3, 4, 5, 6. É. Eu já tenho um Assassin 6, hein? Vamos testar o Tortola aqui pra ver se ele vai ser uma boa, né? Já que ele ganha mana... Ganha mais mana, ele vai voltar mais rápido. Cara, cadê o dano do Tortola aqui? Não deu muito dano, não. Só deu 500 aqui. Talvez eu venha mais por conta que ele crita, né? Olha, mano. Olha os caras tirando onda, velho. E games invictos na roda da 8. Como é que pode, pô? Cadê o respeito, pô? Os caras tão de onda aí, pô? É, eu acho que o Tortola vai servir daqui depois. Daqui a pouco vai servir o Tortola. Agora não. Meu objetivo agora é... Deixar os meus Magos 2 e tal. E fazer logo o Mago 6, rápido. Pra atacar o Terror nos caras, mano. 4, 5, 6. Daqui a pouco eu já vou meter o nível 7 aí. Ó, vocês estão percebendo que mesmo com a sinergia de divindade, a mana enche muito mais rápido. Normalzinho, beleza. A mana enche muito mais rápido do que o que o cara pode usar, de fato. Mano, vou deixar esse cara aqui, mano. Não, vou guardar um pouco aqui. Deixa eu pegar você. Cara, vamos ver se o rei Zoltan... Eita, mano, eu não posso fazer bicha, não. Ah, esqueci que eu tô com divindade. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa para lá, deixa para lá. Esse item aqui eu vou guardar um pouco pra colocar em um assassino legal aqui. Bem, agora eu botei o Tortola. Como não dá pra fazer Mago 6... Mago 6 não, né? Assassino 6. Talvez o Tortola seja melhor do que, por exemplo, colocar a Abissal, o achado nível 1. Cara, a Abissal 3 com divindade já é imoral, né? É muito imortal ela. Nesse modo aqui deve ser mais ainda por conta que você não precisa se preocupar com a mana, né? Deixa eu dar só umas duas folhetadinhas aqui, beleza. Ok. Mais duas duplas, né? Bem interessante. Cara, na próxima eu já posso fazer Assassino 6, né? Eu acho que a gente vai começar a dar um Snowball, né? Aquela famosa bola de neve. Cara, o... O Devastador tá lutando muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Ele lutou duas vezes mesmo. Dois caras batendo nele. Ele conseguiu lutar. Cara, esse Xamã poderia ser uma boa até, mas eu vou preferir pegar nível 8 já pra começar já na maldade, né, mano? Aqui nós vamos... Nós vamos começar já na maldade. Eu vou fazer... Me ter um Assassino 6 aqui. Ah, dá pra botar você ainda, velho. Olha só que maravilhoso. Ainda dá pra meter o Reverbomber, cara. Mano, a gente tá nível 8 na rodada 13, velho. Isso aqui é ser Tryhard, velho. A gente já fez Assassino 6, agora... Mano, vocês viram isso, velho? O caranguejo... O caranguejo do Scorpion fez assim, ó. Vrum, vrum. Ele fez o L, pô, do L Games ali, pô. Faz o L do L Games. Caraca, velho. O maluco tava brabo ali. Vocês viram o cavalo de pau que ele deu, velho? Vrum, vrum, ó. De novo, vutou duas vezes, velho. Meu Deus, cara. Que absurdo. Porque eles têm uma possibilidade de eu estar novamente, né? Caraca, que roubo foi esse? Já tem um ovo aqui. Mano, isso daqui, velho. Quem eu coloco? Isso aqui dá mais poder de ataque, 250 de vida. Deixa eu ver quem é o Assassino tá batendo muito. Ah, mano, eu vou botar nesse cara aqui mesmo. É, mano, eu fui falar a Scorpion e eu falei caranguejo sem querer, pô. É porque parece, pô, parece. Cara, o Tortola do cara, eu tô duas vezes também, velho. Cara, por enquanto eu não tô dando chance a ninguém não, velho. Esses Assassinos 6 aí, logo no começo, estão sendo bem embaçados contra os caras aí. É, velho, eu costumo trocar meus Reverbomb e Devastador super parecidos, né? Cara, agora, sinceramente, tá na hora de vir uma peça 2, né? Pra gente fazer alguma coisa aqui. Beleza que eu tô com o Assassino 6. Só que eu tenho 8 peças e só tenho 2 nível 2. Na rodada 20 ia vir outra dupla, né? Beleza. Caramba, velho, eu preciso... Cara, eu vou vender esse Tortola, velho, pra pegar juros. É, eu vou vender o Tortolinha. Eu vou ficar muito tempo no nível 8, então... Eu vou querer fazer agora as peças 2, logo. Então eu vou ficar rolitando nesse começo. Outra alabada. Aí não vale a pena duas alabadas, cara. Nossa, velho, mas... Cara, eu vou pegar o item de... Ah, não, o item de mana não precisa. Nesse modo aqui não precisa, não. Pegar o item ali pra deixar a galera mais tanque e tal. Beleza, um cara 2. Agora é a hora de rolitar pra fazer outro. Beleza, mais um, dois. Só a última roletada, beleza. Ok. Esse item aqui, eu vou meter no... Nesse cara aqui. Mano, vamos deixar esse cara aqui boladão. Ah, eu vou botar uma alabada mesmo aqui. Apesar de eu ter duas alabadas, só funciona se o cara tiver duas peças iguais. Se o cara tiver duas peças iguais com o mesmo poder de ataque, aí as duas alabadas... Dá certo. Ah, vendeu ovo pra economia. Tá certo. Os cara quer trolar, mano. Eu tô invicto aqui 100%, mano. Isso aqui é muito difícil de ver, mano. E os cara ainda quer me trolar, velho. Quer que eu perca aqui as esperanças. Cara, rodada nova. Eu tô com um monte de duplas, por isso que eu vou roletar. Eita, mano. Veio o devachador, mano. Agora eu vou comprar. Você é louco. Vou vender quem aqui? Ah, mano, vou vender um desse aqui. Ah, vou vender esse aqui. Maluco. Agora eu vou... Vou vender você e vou meter você aqui, mano. Você é louco? Eu não poderia deixar os dois porque se não é dia de Goblin, eu ia perder a divindade e tal. Eu não quero, né? Mas, caraca, agora tem um devachador aqui, hein? Vamos ver se ele consegue soltar a bomba duas vezes? Bora lá. Uta, uta, mano. Ultou. Ah, só conseguiu soltar uma bomba, velho. Deve ser hack é não, hack, mano. Isso aqui se chama... Quando eu tô jogando sério, mano. Quando eu tô jogando sério, é assim, mano. Eita, lero. Que lero é esse, hein? Beleza, Scorpion 2. Deixa eu tentar dar uma roletadinha pra ver se eu acho mais alguém aqui. Cara, o pombo seria bem útil até. Cara, os assassinos sumiram agora, né? Beleza. Agora, pelo menos, fiz mais uma duplinha, né, cara? Cara, eu tô torrando toda a minha economia pra tentar fazer as peças 2 logo, né? Enquanto eu... Caranguei de 2, ó. Enquanto eu tiver sério de vitórias, tá tudo tranquilo, né? A partir do momento que eu perder a sério de vitórias, aí pode complicar um pouco. Cara, olha lá, o devastador lutou duas vezes, hein? Ultou duas vezes. Apesar que nem precisou. Opa, alguém já até voou aqui, mano. Já que eu ganhei um cristal mágico, eu vou meter no devastador, né? Ah, os outros que tão trolando, né, mano? Tão deixando a gente ganhar, mano. Tão deixando a gente ganhar os caras aí. Mano, vou meter esse item de mana no devastador. Opa, finalmente, mais um aqui. Pronto, agora temos a abissal 2. Tá faltando só o deus da guerra. E a shadow, né? Então, como tá faltando só 2, agora eu vou dar uma parada um pouco de roletar. E fazer um pouco de economia, porque se acontecer da gente perder... Aí... Eu espero perder tendo economia, pelo menos, hein? Eita, salão. Mas quem sabe aí na próxima, mano. A gente sempre vai fazendo personalizado. Vocês viram a abinha lá? Vum, vum, duas vezes. Ultou rapidão. Ovo na shadow. Eu queria guardar ovo pra o devastador, caso viesse. Por isso que eu não gastei o ovo ainda. Eu vou tentar usar no devastador. Eu acho que o devastador vai ser mais útil se a gente conseguir deixar ele no nível 2. É porque o deus da guerra tá com a alabarda aqui. Por isso que eu não queria tirar. Ó, vocês falaram pra tirar o deus da guerra. Tá vendo? Veio ele no nível 2? Ó, quem sabe o escorpião nível 3 aí daqui a pouco, hein? Quem sabe o escorpião nível 3. É, mano, a minha esposa, a gente... A gente é bem amiga aí. Por isso que ela me trola, mano. Eita, mano. O Dri deixou dois caras três estrelas. O Upper Wood, sei lá como fala. Ah, caranguejo, né, mano? É, mano. Agora eu vou ficar chamando de caranguejo, mano. Esse cara fica forçando o erro aí agora. Cara, vamos ver os itens. Não, mano, só tá vindo item pra alabarda aqui. Eu não quero mais, velho. Não, eu vou pegar e vou colocar em outra peça. Eu vou colocar na abissal, velho. Pra deixar a abissal ainda mais imortal. Mano, eu vou vender você. Eu vou comprar outra aguinha. Cara, esse ovinho, velho. Deixa eu dar uma roletadinha aqui só. Opa, mano. Ah, mano. Eu vou vender a aguinha aqui, velho. Ah, eu vou vender outra aguinha aqui também, mano. Tem que deixar os caras três, né? Eu não quero gastar o ovo ainda. Eu poderia ter gastado o ovo já. Mas agora eu tenho a chance de deixar a abissal três logo, logo, hein? Salve aí pra irmã do Viper aí, a Bethânia. Obrigado, hein? Eita, mano. Perdi pro Baby, velho. Caraca, eu perdi pro Baby. Agora só tem um 10 de economia. Olha lá. Perdi pro Baby. Meu Deus. Olha o Baby aí, ó. Eita, mano. Olhou que em reverso e inverso. Caraca. Agora eu tenho que juntar a economia aqui pro late game, né? Mano, esses cava-dragão agora. Cava-dragão. Insônia, né? Caçador ainda mais, velho. É, mano. Agora o cara deu trabalho aqui agora. Deixa eu adiantar um pouco isso aqui. Que é pro devastador soltar a bomba ali mais cedo. Pra ver se a gente ganha do Baby, né? Ó, o Seiko está com os assassinos aqui também. Nossa, olha as aguinhas, cara. Para essa Fórmula 1. Vum! Beleza. Cara, eu tô pensando em colocar, tirar o devastador e colocar... Não vou pegar nível 1, não. Eu acho que é melhor. Aí eu coloco Divindade 2 pra galera ultar mais vezes, né? Beleza. Shadow 2. E aí, David, mano. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, meu bom. Cara, agora espera aí um pouco. Daqui a pouco eu pego o nível 9. Coloco a Divindade 2. Aí vou ter 55% de redução no tempo de recarga. E aí, como esse modo ele dá mana mais fácil, os caras vão lutar mais vezes, né? E eu deixando a Bissau 3, com certeza ela vai ficar bem imortal, velho. Olha lá, pegamos o Zinho. Olha o Zinho com os magos dele, velho. Olha o Zinho com os magos dele aí. Mano, olha o Zinho, mano. Olha o Zinho, começou, velho. Meu Deus do céu, cara. O que é que será de mim agora, velho? O Zinho já começou a ganhar. Mano, o Zinho tá com muita vida ainda. Ah, mano. Quero nem saber. Vou meter o ovo na Bissau. Mano, agora sim. Vamos ver a Bissau 3 bolada, mano. Agora, eu só preciso deixar essa Bissau imune à magia, velho. Mano, dá até vontade de vender esse cara pra pegar esse item aqui. Eu preciso de um Cristal de Vida e preciso de um Martelo. Cristal de Vida e Martelo. Deixa eu ver quem é que tem um Cristal de Vida sobrando. O Deus já ganha, tem um Cristal de Vida sobrando aí, velho. Meu Deus, eu preciso deixar essa Bissau agora imortal, velho. Antimago. Eu deixando a Bissau antimago, eu consigo ganhar desses magos aqui. Porque a Bissau 3 é bolada, mano. É imoral, né, mano? Essa peça é muito chata, velho. Outra moeda da sorte. Vamos colocar agora... Vou meter no... Não, Deus já ganha, já tem. Vou meter no Carangueja, mano. Mano, olha só o Carangueja aí. Vamos deixar ele 3 aí, se tudo der certo. Meter no Carangueja. Rodada 25. Na próxima, eu pego nível 9. E vou fazer Divindade 2, hein? Uma dúvida, se eu vou pra academia com o Zinho, eu posso dizer que eu malho com o Zinho? Cara, provavelmente você pode dizer sim, velho. Vamos fazer o Carangueja 3, sim, mano. Carangueja 3 daqui a pouco, mano. Eita, mano. Cristal misterioso. Ou, cajado misterioso, né, mano? Cara, eu vou pegar esse item aqui, porque agora só vai faltar um martelo pra gente deixar essa abissal bolada. Eu vou meter esse item aqui na abissal. Não vou fazer a fusão, não vou. Isso aqui eu vou meter no Devastador, porque vai ser bem interessante. E aí eu tenho quase Refresh no Devastador ali, hein? E agora eu vou pegar nível 9. Só pra pegar essa peça aqui 2, mano. Porque agora, ultimate da abissal, vamos ver quanto tempo fica, hein? Agora estão jogando sério, hein, mano, os caras? 3 segundos, mano. Os caras têm 3 segundos pra matar a abissal, senão a casa cai. Meu Deus, olha o Zinho, mano. Olha o Zinho. Mano, o Zinho. Eita, meu Deus, o Zinho tá com... Meu Deus, pô, o Zinho tá com espírito também, velho. Isso aí se chama o cúmulo do absurdo, velho. Beleza, peraí. Olha o caranguejo. Caraca, velho. Olha o Zinho dando trabalho de novo, mano. Mano, peraí, velho. Preciso deixar o caranguejo 3 agora, mano. E o Deus já ganha, beleza. Ah, mano. Tamo nem aí agora. É divindade 3 e agora... Agora é divindade 3, mano. Agora vamos ver. Beleza. Agora o Zinho tem 2 segundos pra matar a minha abissal, mano. Olha aí. Já não deu mais pro Zinho, mano. Já não deu mais pro Zinho, velho. Eita, Kurt. O Kurt já foi, o Kurt, mano. Mano, já... Vem a abissal morrendo e me dá um sorriso no rosto, mano. Mano, mas a minha não pode não, pô. A minha, pô. Agora tem que deixar a bicha... Cabulosa, né, pra... Tá faltando um bicho desse aqui, velho. Deixa eu roletar pra ver se eu encontro. Ô, traguinha. Vou vender esse aqui, mano. Eita, mano. Deixa eu roletar mais uma vez e... O caranguejo, mano. O caranguejo. Mano, o caranguejo 3 tá quase, hein. O rei da areia parece aqueles bichos que tem na areia da praia. Eita, mano. É o Lord of Sand, mano. Cara, vamos lá. Ó o Zeus. Ó o Zeus meteu o raio duas vezes no raio. Parecia até que tava de refresh. Deu só 7k e 600, hein, mano. Só. Eita, agora eu tenho um refresh, mano. Agora eu tenho um refresh. Agora eu quero ver, mano. Mano, agora eu tenho um refresh no Zeus, hein. E eu vou meter o item de mana em quem aqui, mano. Mano, eu vou meter o item de mana na abissal, né. Porque vai ficar mais balanceado. Vai ficar mais balanceado. Eita, mano. Segura na cola do caranguejo. Mano, olha o bichão 3, mano. Olha o bicho vindo, velho. Agora eu quero ver, hein. Compra, compra. Tá faltando só um Soul Break aqui pra fazer ele 3. Aí o bagulho vai ficar louco, hein. Bora lá. Zeus tá de refresh. Olha lá. Já meteu. Meteu outro. Vai, Zeus. Ah, mano. O Zeus tá muito fraquinho. Só aguenta o tá duas vezes, pô. Vai trovejar hoje, mano. Opa. Eita, mano. O Zinho tá invicto aí, velho. O Zinho não perde, velho. Como assim, velho? O Zinho não tá perdendo pra ninguém, velho. Deixa eu deixar você aqui. Deixa eu recuar um pouco as minhas peças aqui. Pra ver se eu ganho do Zinho, velho. O Zinho ganhou de mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, o Zinho meteu um 10x0 em mim, velho. Ô, Silvio. Essa é a terceira partida da live, hein. A primeira partida a gente fez o inédito Mago 9. O tão sonhado Mago 9 foi feito. Estilhaço de espectro. Cajado mágico. Beleza. Vou pegar isso aqui. Mano, pera aí. Isso aqui. Não, isso aqui na abissão é muito tropa. Pra ela já pular lutada, né? Praticamente. Beleza. Ah, mano. Isso aqui dá 20% de dano da habilidade. Não vale a pena, não, mano. Vou metendo... Vou metendo esse carinha aqui, velho. Ah, mano. Não queria, não. Deixar na abissão. Esse cara é o único cara que tá imune à magia, velho. É ele. Eu preciso dele pra ganhar do zinho. Do zinho, quer dizer, mano. Do zinho aqui tá... Mano, agora minha abissão tem que segurar o cara. Minha abissão não consegue segurar, velho. Olha isso, mano. Meu Deus, pô. O zinho com esse mago dele, pô. O zinho é um domador de mago, velho. Cara, vou meter... Não, eu queria fazer o que, né? Eu queria fazer isso aqui. Eu preciso do martelo, né? Vamos confiar. Ah, mano. Vou meter o... O bicho aqui. Cara, esse devastador... Será que vai ser útil daqui a pouco? Cara, eu queria muito deixar o Soul Breaker 3, velho. Mas eu não sei se eu pego o nível 10 e meto um devastador também, velho. Cara, velho. Meu Deus, já... Meu Deus, tá morrendo muito rápido. Ele não consegue lutar duas vezes. Vai, lutou agora. Agora ele lutou duas vezes, hein? Mano, é x1 com o zinho aqui. Vamos ver se a minha abissão consegue segurar, velho. Eu preciso de... Cara, o zinho já ganhou de mim lá, velho. Mano, ganhou de mim aqui também, velho. Cara, o espírito tá muito chato, velho. Ele fez espírito 4, mano. Ele conseguiu fazer espírito 4, velho. O zinho tá me trolando demais, velho. Cara, olha a hora que vem a x1 assassina. Cara, deixa eu ver se o... Meu Deus, eu luto duas vezes, velho. Não é possível, cara. Deixa eu ver ele aqui pra ver se ele luta duas vezes. Cara, ou eu deixo... Ou eu deixo, no caso, o Zeus 2. Ou eu tenho que deixar a abissão imune a magia. Senão acabou, velho. Cara, o Zeus tem que lutar duas vezes e matar os caras muito rápido lá, velho. Olha lá. Consegui vencer. Consegui vencer aqui. O zinho tá com 14 vitórias seguidas. Ou o zinho perdeu lá, hein? Beleza. Cara, eu vou esperar mais um pouco na rodada 36. Eu vou pegar nível 10 e vou botar o Devastador pra ver se eu consigo ganhar isso aí, velho. É, mano. Espírito 4 virou... É tipo a Sire em todas as peças, né, mano? É, mano. Cara, é muito roubado o Espírito 4, velho. Contra o assassino é muito bom, velho. Beleza, Christian? Cara, ele tá com um Tortola 3, velho. Meus amigos. O cara tem um Tortola 3 boladaço, velho. Olha lá. Minha abissão morreu porque... Não ficou viva, né? Cara, minha abissão morreu porque tá sem o item de magia. Eu preciso muito do Martelo, cara. Beleza. Próxima rodada. O que é que vai acontecer na próxima rodada? Eu vou botar no Zeus aqui pra ver se o Zeus sobrevive um pouco. Próxima rodada. Eu vou pegar nível 10. Vou meter o Devachador. Pra ver se o Devachador consegue... Não, é porque eu deixei o Zeus desse lado pra ele lutar duas vezes rápido, sabe? Já que ele tá com Refresh. O que eu preciso é vir um Martelo agora pra deixar a Abissão imune a magia. E não veio, cara. Não veio. Caramba, velho. Não veio, velho. Beleza. Esse cara é o único imune a magia, velho. Não vou fazer o Tralabarda, não. Não vou fazer pra ver. Tamo nem aí. Agora eu vou pegar nível 10 aqui. Eu poderia ter esperado mais uma rodada, mas eu não quero dar chance pro azar, né? Vamos tentar ver se o Devachador bota a bomba aí e mata esses caras na explosão, velho. Olha lá, mano. Os caras ficam petrificados, velho. Boa, caranguejo. Boa, caranguejo. Olha lá o caranguejo, mano. Ah, não deu. Bom, o cara fica petrificado, pô. Ó, mas ele perdeu lá, mano. Essa partida aqui vai até rodar da 58, mano. Eu preciso agora de um... Deixar o Soul Break 3, mano. Meu Deus, um helicóptero. Não sei o que seria melhor. Acho que é o melhor Devachador. Um Dark. Um Dark. Não sei se um Dark seria melhor que o Devachador, mano. O Devachador deu quanto de dano aqui? 2.900. Eu acho que o Dark não é melhor que o Devachador pelo seguinte. Ah, não dá pra comprar aqui, velho. Ó, eu acho que pra mim é melhor Devachador do que o Dark pelo seguinte. O Devachador, ele mata as tropas instantaneamente. O Dark, ele vai matando aos poucos. Eu preciso brustar esses caras aqui. Porque senão os assassinos vão me limpar, velho. Cara, olha os caras tudo petrificados, pô. Como é que pode? Mano, como é que pode, velho? Olha lá, a Abissal não consegue matar os caras, pô. Morreu. Meu Deus, pô. A Abissal não consegue, velho. Ah, é verdade. O Dark ia cortar de Vindada. É verdade. Bem lembrado, cara. Bem lembrado. Vocês são... Nossa, velho. Não vem um Soul Break, mano. Não tem mais ninguém no jogo, não, velho. Cara. Deixa eu mudar de posição pra ver o ult que essa peça vai pegar, cara. Eu preciso deixar essa peça em nenhum lugar que ela pega um ultimate muito bom pra ver se ajuda. Ela aqui, velho, ela pega o ultimate de quem? Ela aqui, ela pega o ultimate do Dark, hein? Opa! Vocês viram isso? Ela conseguiu pegar o ultimate do Dark. Ó, praticamente eu ganhei um Dark agora, velho. Agora não dá pra perder, né, mano? Meu Deus do céu. Eu não consigo bater, pô. Meu Deus, pô. Eu tô vendo um Tortola, velho. Só lá um Abissal, velho. Caramba, velho. Não vem, cara. Eu sou o Breaker, velho. Vou perder isso aqui, velho. É, cara. Se é Abissal 3, não consegue, velho. Ninguém consegue mais, velho. Esse Tortola do Zinho aqui, velho, tá muito roubadão, velho. Mano, olha quem tá com as minhas aguinhas aqui, velho. O cara tá cheio de aguinhas, velho. Deixa eu ver se ele ainda tá com o ultimate do Dark. Mano, ele morreu antes, nem sumiu. Mano, olha lá, velho. Fica sobrando a minha bichinha da minha Abissal, cara. Bichinha da Abissal, velho. Ó, mas lá o cara perdeu o Zinho. Olha essa partida, velho. O Xamã, cara. O Xamã, eu não sei, velho. Se seria muito bom. Talvez fosse, mano. Talvez fosse o... Cara, se vier o Xamã, eu vou comprar o Xamã no lugar do... Mano, é verdade, cara. Se vier o Xamã e o Xamã conseguir o TAR... Se o Xamã conseguir o TAR, eu consigo aqui, talvez, vencer essa parada aqui, velho. Vamos ver isso aqui, velho. O problema é que o Tortola dele fica muito protegido lá, velho. O Tortola dele fica protegido demais. Cara, vou deixar meu Deus jogar mais forte. Cara, não vem o item de deixar a Abissal imune, a magia, pô. Não tá vindo, cara. Não tá vindo, velho. Vou botar no... No devaixador aqui. Cara, o Xamã, velho. Eu vou tirar o devaixador agora, mano. Deixa eu ver se o Xamã consegue o TAR. Se o Xamã conseguir o TAR, a gente ganha. Essa bagaça aqui. Ah, não, pô. Beleza. O Xamã... Ó, o Xamã ultou, mano. O Xamã ultou. Essa é a esperança, velho. Essa é a esperança. O Xamã ultou pra ver se a gente ganha. Opa! O Puzinho perdeu lá, mano. O Puzinho tomou lá uma cacetada, mano. Tomou de oito. Olha, olha o Xamã. Cara, eu vou desistir desse bicho aqui. E vou desistir da... Não, eu vou entregar a Aguinha 3 pra ele, velho. Ah, ele acabou de deixar a Aguinha 3. Então, eu vou vender as minhas. E vou roletar em busca de alguma coisa melhor pra mim. Olha os Venom vindo, velho. Eu acho que é pra Venom mesmo. Cara, agora o Soul Break não vem, velho. Olha o Dragão Bosh, mano. Vendeu o Soul Break, velho. Hum, talvez... Eita, mano. O cara mudou o Tortola de posição, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha o que ele fez. É, mano. Eu vou fazer isso. Se não vier o Soul Break, eu vou vender ele mesmo. É, eu vou vender o Soul Break. Aí eu coloco você. E agora vamos deixar a Aguinha imune à magia. Ah, mano. Bah, tamo nem aí. Vai ser nela mesmo. Um abraço. Beleza, vamos ver agora, hein. Meu Deus, velho. Vai lá, Abissal. Agora, eita, meu Deus. Acabou tudo agora. Agora acabou. Vai lá, Abissal. Você ainda tá viva, meu garoto. Mas ela não consegue bater, pô. Ela fica petrificada, pô. Ela não consegue bater, pô. Acabou, 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 velho. Meu Deus, perdi de novo pro Maníaco dos Magos, mano. Parabéns aí ao Zinho, mano. O Zinho aí, cara. Cara, com certeza, é... Espírito 4 é muito bom contra assassino, cara. O maior counter de assassino é Espírito 4, velho. Porque é 50% de chance de todos os assassinos serem petrificados. Então já era, mano. Então já era. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino. O maior counter de assassino é Espírito 4 é muito bom contra assassino.